Música Ou quando você forja rimas Isso tem muito no rap Não sei se vocês gostam de rap português Eu gosto bastante Eles fazem palavras que não rimam Parecer que rimam Mais do que de outra copa Hexa, Hepta, Opta E 14 milhões de analfabetos pra mostrar Onde nosso infoque tá Sociedade hipócrita, Opta Por apoiar um ladrão no poder E não entender que isso é um golpe tá Hip Hop tá de volta na mesma revolta Caramba, foi isso que eu vi Eu tô muito chique, isso é louco Então ele fala né, Opta Infocta, onde o infoque tá Opta, Hipócrita, Opta Isso é um golpe tá Então tipo Ele juntou palavras que né Cês tão vendo aqui né Opta, golpe, tá O Rashid faz isso na parte da música também Pode soltar a parte do Rashid Meu papo é reto igual meu proceder Proceder A mágica de conceber Poesia que lembra a história preta ao suceder E cê nem lembra a última vez que cê com proceder Né Proceder Pro-ce-ver Conceber Com-pro-ceder Né, então tipo ó Acho que o rap a gente tem essa liberdade de juntar as coisas Como se fosse uma Cê pega um brinqueiro de massinha ali Ou um leve e vai montando, vai construindo Tem quem chega pra somar Tem quem chega pra subir pra ir E aí? Tem quem chega pra fortalecer Tem quem chega pra te ver cair Eu tô ligado que o tempo é bom Solta a volta eu dou mais um pouco contigo Um dia depois do outro, jora agora e depois Tem que fazer a diferença, não é só feijão com arroz não Tem que ter liga, tem que ter mistura Tem que ter disciplina e também manter a postura E postura Virar-se-caba tem de sobra Andamos no fio da navalha Pra ver se acha-se Buscando fazer de cada passo uma obra Construindo no sapato vacilão a virar cobra A vida sempre vai ensinar a viver Saber respeitar e crescer tem a ver O crescimento do caráter do ser Saber pisar e se manter A vida sempre vai ensinar a viver Saber respeitar e crescer tem a ver O crescimento do caráter do ser Saber pisar e se manter A vida sempre vai ensinar a viver Saber respeitar e crescer tem a ver O crescimento do caráter do ser Saber pisar e se manter Saber pisar e se manter Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook Te explico, consultor de moda não, consultor de rima